Ei, você aí! É um profissional da área de alimentos? Tá pensando em atuar como consultor? Tá no início da carreira dando os primeiros passos na consultoria? Ou já atua como consultor e quer melhorar ainda mais o seu desempenho profissional? Então o seu lugar é aqui, no maior canal de consultoria de alimentos do Brasil. Maiara Vale, consultora de alimentos. Aqui você vai encontrar dicas para os seus processos, podcasts, vídeos, treinamentos ao vivo, entrevistas que vão te capacitar na área da consultoria. Vamos falar de manipuladores de alimentos, manual de boas práticas, pops, legislações. Vamos dar dicas de serviços, de treinamentos, de capacitações. Tudo isso para que você possa se aperfeiçoar e se manter se desenvolvendo como consultor de alimentos. O mercado de alimentação, você sabe, é um mercado que muda com bastante frequência. E como consultores, precisamos nos manter atualizados. Então o seu lugar de atualização é aqui, tá? Dá uma olhada só em tudo que já tem disponível para você aqui no canal. Aqui no canal nós temos vários temas de vídeos para você estudar. Pops, manual, vigilância sanitária, legislações. Temos essa série aqui, ó, Maiara Vale Responde, onde eu respondo as dúvidas que vocês me mandam pelo Instagram, pelo Facebook ou até mesmo aqui no YouTube. Nós temos treinamentos ao vivo também para você acompanhar. Temos também a série Dicas da Consultora, onde eu dou várias dicas sobre como iniciar a carreira, o que você precisa fazer, o que você precisa estudar, o que você deve ser exemplo. Como você apresenta as vantagens dos seus serviços para o cliente. Também temos várias playlists de podcast, de treinamentos, manipuladores. Tem muito conteúdo aqui para você acompanhar, tá? Ó, serviços prestados pelos consultores, legislações, manual de boas práticas, falando com o dono e muito mais. Toda semana tem conteúdo novo para você acompanhar aqui no canal. E Maiara, como que eu faço para me inscrever? Você sabe que se você é inscrito no canal, você fica por dentro de todas as novidades. Sempre que tiver um conteúdo novo, você vai ser avisado. Então, primeiro você precisa clicar em inscreva-se. E depois, ativar o sininho para que ele te lembre das novidades. Vou te mostrar como faz. Para se inscrever no canal é muito fácil. É só clicar nesse botão vermelho aqui, que vai aparecer em algum lugar da tela para você, tá? E aí é só você ativar o sininho para que você possa receber as nossas notificações. Sempre que tiver um vídeo novo, você vai ser avisado em primeira mão e vai ficar por dentro de todas as novidades do canal. Seja muito bem-vindo ao canal Maiara Vale de Consultoria de Alimentos. É um prazer imenso poder dividir a minha experiência profissional com você e te ajudar a alavancar a sua carreira como consultor. Fique à vontade, tem muito conteúdo aqui para você aproveitar. A gente se vê num vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri